Galera, antes de começar o vídeo, bota logo o dedo nesse like, mano. Se você não for inscrito, inscreva-se, mano. E para não perder nenhum vídeo aqui no canal, ative já as notificações. Tamo junto, mano. Gangue Mercenária na área. Fala, galera. Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, mano. Trazendo pra vocês aqui mais um mata-mata aqui no GTA. Tô aqui com a Gangue Mercenária, TJ Gamer, Ribeiro Gamer, RGR Gamer, CrazyCod, Alisson Gamer também. O restante da galera que grava com a gente também tá tudo aí. E bora pra esse mata-mata aqui, que é doido, vamo de bicho pra essa porra aí, vamo de bicho. Vamo de bicho. Que tronco. Que nome, sonso. Vamo de bicho, sonso. Vamo de bicho, sonso. Bora pôr, bora pôr, bora pôr, bora pôr. E porque eu acho nunca na party mesmo. Oi? Que merda. Porque ninguém ama ele. Mané, eu sempre caio na party que não é os caras da party, eu sempre caio na party que não é os caras da party. Eu tô mais velho ali no time dele. IETJ, ó tu mais velho ali no teu time, na camisa, na camisa que tu aí, ó. É, pô, os caras... IETJ, como a gente pegou, a gente pegou... Que lá é o Crazy, pô, que lá é o Crazy. Que lá é o Crazy. Eu pego o Aerocopter ali, ó. O Aerocopter? Eu vou pegar um caminhão. É, filho. Eu não te perguntei. Ué, por que que todo mundo já começou correndo e eu tô aqui parado ainda? Porque você é o Douglas. Porque você é o Douglas. Ui, 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 para, 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 para. O que tem que fazer nesse inferno aqui? Tá. Eu estava apertando a gente nesse porro aí. Olha o burro aí, ó. Burro, já morreu já. Trouxo. Nossa, matei ele. Pega, pô. E aí galera, olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim. Olha pra mim, olha pra mim. E aí, como é que ganha, hein? Tem a marroma inteira ou não? E aí, rapá? Eu assino o meu tiroteio aqui dos caras. Que é isso? Eu tô sem bala, sem munição. Caralho. Caralho, viado. Esse cara acertou missão. É, meu olho. Ei, mano, eu tava ficando empatado, tá da hora, mano. Rapaz, não. Passou eu não me orei aqui. Ué, isso aqui é mata-mata, rapaz. É, mata-mata, rapaz. Eu tô procurando que é outro que é sobrevivente. Caraca, mano, eu tô sem munição, pô. É, mata-mata não, pô. É, mata-mata, pô. Que luta puta desse cavata? Cavata, muito ruim, mano. O que que eu farei com o mundo? Vixe. Ninguém gosta de lata. Fato. Ah, tem jogada, tá mais que eu vi. Não, eu pensei que era do meu time. Gato tremendo aqui, viado. Que que é isso, meu parceiro? Eu tô bem pensando que o chefe é do meu time, viado. E ainda não? Porra. Vá descer, papai. Tô malando meu cachalho. Morte. Gato tremendo aqui, logo. Eita, porra. Pega, eu preciso matar o outro. Pega, eu preciso matar o outro. Pega, eu preciso matar o outro. Eiii, né? Morreu. Tá, me matou até uma vez, tá, porra. Que que morreu, porra. Pra, 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 pra você voltar com as balas, você tem que morrer. Cabo, a sua bala, você mata-se. Caralho, que eu tô doendo! E aí o meu patrão, bolsa? O cara me deu um bocão, pô, porque eu fiquei essa com o bolo Dá bocão, fazia daqui 3, tudo viado, esse é o difícil, vou matar um aí ó Ele tem, ó Ele tem, ó Não matei Bocão, nunca mais falei bocão, te lembra? Bocão, dá um bocão Não, não O cara já na nossa base, pô, o cara na nossa base ali, pô E aí, rapaz, batei Pra boca, Guidinho Ih, no canto, dá um bocão, pô, dá um bocão, pô Ih, no canto não, e dá blá blá Caralho, mano, a moral de visita aqui é da hora, mano Ô, papai, olha como eu matei Porra Toma aí, ó Toma na lata aí, bela Porra, louco Caralho, morreu, velho Acabou, tem que dizer Não, 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 nem explodiu aqui Ih, te matou Não sou eu não, que eu vou TJ, meu cubo está aí Quem me matar agora, fiado Quem me matar agora, fiado Foi não, pô, apareceu você Eu vou abrir pra viagem Eu, eu que dar cheio, ai, valor da puta Chegou, morrião O meu cubo está corroma O cara rolou na hora, fiado O cara rolou na hora que eu atirei Caralho, roubado Eu não sto com uma handada Minha Bona doce Oh, oh, que que porra! Caralho ChuboKill, chuboKill ChuboKill Oh, pega! Me troca! Chupa, caralho, povo! Bii E autre, cara! Ai, caralho! Cometi suicídio! Como? A minha câmera nem estava na parede! Caralho, caralho! Caralho, doido! Poxa, cara! Porra! O NERJÍBILA! Porra, mas que morreu! Caralho, estou esquecendo da... Se estiver gravando, eu lembro da sábio! Enfim, tô pegando! Já peguei aqui, estou pegando aqui! Essa foi a minha primeira estegarinha! Oi, oi, oi! Caralho, tirado! Plescher! Sim, eu vou botar umision. Eu salvo um. Tomei uma lenda. Cara, você tá correndo pro meu lado? Parце! Míssel passou assim do meu lado, certo? Pega bala! Pega bala! Pega bala! Pega bala! Que isso, meu parceiro? Ah, não morre, meu parceiro! Morre, capeta! Morre, meu! Agora não tem como, não! Caralho, mano! Eu atiro no chão, a bala vai lá pra cima! Sai, sai daqui! Eu vou denunciar, tô bem hackeindo! Tá rolando o hack aí! Tem joga cheio de dislike aí! Ó, matei morto! Matei morto, matei não? Viu, 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 viu! Pera de exarrar aqui! É doido! Tá mais tremendo aquilo! Põe o zumbiço aqui na minha casa! Que pariu! Carra para gente! Treina com a base! É, eu matei morto! E aí, eu matei morto! Toda hora eu penso que eu vou matar morto, mas eu não mato morto! Tira bala, vai lá pra cima! Eu, filhão, ca... Então só que me bata, Lucas. Cs caras não palucu, porra. Paaah! Lá sabe, hein, pô. É, o Lucas virou 3 mortal ali, pô. 3 mortal. Três mortal. Por que? É, o mundo vindo todo. Ai, eu só queria que me deram de bola. Tem uma piaaaah! Porra! Agora eu sei porque eu me suicidei aquela hora, viá. Agora eu sei porque eu me suicidei aquela hora. Porra! 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 Eu não sei porque meu pai é meu pai. Caralho, a bala passa na minha orelha, viá! Caralho, se eu dou uns caroço aqui de bala. E aí? Para tomar com ninguém? E blá, blá, blá. E blá, 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 blá. E blá, 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 blá. E o quê? Caralho, garoto. A parada explode em vocês e vocês não morrem, pô. Égua doido. Pelo que eu tô passando um égua. Meu mulher tá passando um égua. Ai, eu tenho uma babal, babal, babal que brotada. Ui, ui, virado! E carrega, irmão! É, chega, pô! Vai ficar, vai ficar, vai! Mané, tem, 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 tem bala de fuzil também? Tem fuzil também essa porra? Ah, não, eu tenho uma cara me mate assim, pô. Ah, tem que arra? Ah, tem que arra? Tem que arra-se, com ela tem que arra! Porque vai ficar o teu... Por que não explodiu nada e eu morrisse? Não, não teve uma coisa, tá! Tô fazendo uma pauladinha e sim foi eu, no motivo. É, né? Fala da puta, tô com a cara mesmo, amigo! Chora! Tô morrindo! Eu só tô com o pedacinho agora e eu... Porra! Porra! O cara foi te constar, eu salpei, Luca. Eu salpudo ele lá. O Luca jogou a minha filha na cara dura, mano. Só vai ficar um pedacinho. Ele enfia o cu. Que maior vingarista vai ser essa? Caramba, não morre, pô. Tô acertando ele, meu. Essa foi a minha maior vingarista. Olha, se liga, ó. Não! Tem que saber, tem que saber, tem que saber. Tem que esperar só, pô. Caralho! É o Capiroto! Caralho! Meu Rocktail editor sabe o que ele falou? Armazenar o clipe por menos 3 segundos. Por menos 3 segundos. Eu não vivi em 2 segundos, pô. Tipo de pessoa. Tipo de pessoa. Porra! Caralho! 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 Tirei já! Caralho! 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 Ah, mentira! Caralho! Caralho! Tchau, Lucas. Caralho, não morreu, viado. Morri sim, mano. Só pra ser, mano. Ô, olha, da onde, velho? O vídeo tá tudo que ele é imortal, pô. Minha namorada dele é muito ruim, ela falou que eu não postar um negócio no WhatsApp, eu não, eu não... Eu vou ter veneno de tudo o resto pra ela. Que? Se eu não postar um pouco... Se eu não postar um pouco... Se eu não postar um bagulho até ele... O que que ele que é, pô? Olha, ele não morreu, viado. Ele não morreu. Morre, caralho. Porra? Caralho, que demônio é esse, meu irmão? Pega aqui, rapaz. Rapaz, vamos lá, assiste o vídeo, viado. Eu ia ser... Caralho, viado. Eu ia ser fico no pé dele, pô. Vai ser fico longe, Gabriel. Pelo amor de Deus. Entendeu? É isso. Passa na minha frente, mano. Bom, galera, esse aí foi mais um vídeo. Curta, mano. Deixa o like, se inscreva no canal se ainda for inscrito, beleza? O canal da galera que participou foi na descrição. Vamos dar uma passada lá. Deixar o like para os vídeos lá, beleza? E tamo junto, velho. E até a próxima. Quem foi o primeiro?